Vamos falar sobre esse número divulgado ontem que tanto assustou, né, em 24 horas, 1290 casos. Também vamos falar sobre o que a Secretaria está fazendo com relação a esses abrigos de idosos que têm detectado a presença do coronavírus. Everton Correia é quem tem as informações pra gente. Pois é, Carine, 1290 casos em cerca de 24 horas, algo que chama, sim, muita atenção. É um número forte, alarmante, como a gente mesmo destacou. Lembro muito bem, um dia que a gente esteve aqui, quando nem havia casos de Covid no início do ano, quando o Secretário de Saúde informou que sim, tinha certeza que o coronavírus iria chegar a Paraíba, porque era algo inevitável e muitas pessoas ficavam aí pensando como é que seria, com que impacto isso chegaria aqui a Paraíba e garanto que muitas pessoas não imaginavam que seria dessa forma a ponto da gente ter mais de mil casos em 24 horas. É um novo recorde que preocupa. Sobre esse número, inicialmente, a gente já conversa agora mesmo com Renata Nóbrega, que é a Secretaria Executiva de Saúde aqui na Paraíba. Esse número já começa a preocupar. Então, a Secretaria de Estado da Saúde está realizando esse monitoramento diário referente ao acompanhamento dos casos, mas destacamos também as nossas ações de testagem. Então, a Secretaria de Estado da Paraíba, o governo da Paraíba já está com o quantativo para testar 10% da população. Então, com essa testagem, é natural que ocorra realmente essa evolução e o aumento do número de casos sobre a evolução da história natural da doença. Então, nós estamos monitorando a ocupação dos leitos. Ela está dentro do que está sendo acompanhado diariamente, em torno de 89%, 85%, primeira e segunda macro região de saúde. A terceira macro região de saúde, ela ainda está com ocupação menor. Então, a capacidade de chalada ainda é maior para dar resposta na terceira macro região de saúde. E estamos nessa ampliação dos leitos. Qual a importância de saber que está com o vírus? Também para evitar contaminação para outras pessoas? Porque existem algumas pessoas que hoje já estão assintomáticas, mas mesmo assim, um cuidado é necessário. O cuidado é necessário a toda a população paraibana. Independente de estar ou não doente, a medida protetiva do uso da máscara, ela é essencial para que a gente consiga realmente tornar efetivo essa ação de reduzir o risco de transmissão na população. Então, mesmo com você não estando com o coronavírus, não estando confirmado, as medidas de higiene, as medidas protetivas, elas precisam estar no nosso dia a dia, diariamente. A gente noticiou, na semana passada, casos de covid em abrigos de idosos aqui em João Pessoa, mas como é que está esse monitoramento a Paraíba como um todo? Como é que esse acompanhamento é feito no Estado? Então, a Secretaria do Estado da Saúde, início de abril, a partir do momento em que recebemos testes rápidos, então, identificando que o grupo de risco é o grupo de idosos, principalmente os cuidados com as questões de instituições de longa permanência, o risco de uma transmissão por estarem todos juntos em um mesmo ambiente. Então, nós organizamos junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano a logística de uma testagem em todas as instituições de longa permanência, estando ou não com sintomatologia, considerando o risco desse público. E assim foi feito, já estamos fazendo isso em todas as regiões do Estado da Paraíba, nas instituições de longa permanência e também nos condomínios do Cidade Madura, e conseguimos já fazer captação de casos positivos no município de Santa Rita, quando realizamos ainda em abril essa atividade. João Pessoa já teve positividade também em instituições de longa permanência, não por teste rápido, mas em outras ações que já foram realizadas. Já tivemos positividade também em instituições de longa permanência, não pela ação da testagem rápida, mas já teve casos positivos. Então, esse alerta, nós estamos em acompanhamento também junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e solicitando que diariamente as coordenações dessas instituições de longa permanência repassem a Secretaria de Desenvolvimento Humano, qualquer situação atípica ou então qualquer caso suspeito, para que a gente consiga também fazer esse acompanhamento em tempo real. Qual é a resposta ideal, então, para quem está em casa agora e já chegou até a reclamar, entrar em contato com a gente, falando sobre demora quando o assunto é teste em relação à Covid? Então, é só para esclarecer a população, nós temos diversas formas de testagem. O teste para Covid, ele tem um teste rápido, que está perto da sua casa, está perto da sua unidade de saúde da família. Então, a pessoa que tem sintomas leves, ela deve procurar a unidade de saúde da família ou por telefone, como esteja organizado esse município nesse momento, para fazer esse acompanhamento. A gente tem um aplicativo monitora Covid também e você vai realizar o seu teste rápido próximo de sua residência, que está o resultado na hora. Nós temos também o teste para os casos hospitalizados. Esses casos, essa amostra é enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN, e nesse momento aí é que a gente tem um trabalho que é mais delicado, referente a essa questão da análise dessa amostra. Então, esse teste, ele chega, ele passa pelo processamento inicialmente e em seguida é que ele vai para a parte de extração do vírus e depois essa amplificação para saber se ele é positivo ou negativo. Então, é um teste que é mais demorado. E hoje o LACEN, ele está com a capacidade de realização em torno de 350 a 400 amostras e também está em colaboração com os laboratórios da Universidade Federal da Paraíba. Então, a demanda de exames aumentaram, então está sendo um tempo de cinco dias para dar retorno a esses casos. Mas alguns casos, as prioridades dos casos que estão em UTIs e os óbitos também, ou que chegaram ao óbito, eles também estão sendo priorizados. Aproveitar para tirar uma dúvida em relação ao teste rápido, porque algumas pessoas estão indo para barreiras e não estão com os pré-requisitos para fazer o teste rápido. Existe uma quantidade de dias para fazer o teste rápido de sintomas? Explica para a gente isso. A recomendação para a realização do teste rápido, para que ele tenha uma efetividade, para que ele não dê um falso positivo, é que realmente você tenha a sintomatologia, apresenta a sintomatologia para o coronavírus, que teve a tosse, que teve a febre, que teve a dor de cabeça, a falta de apetite, e que faça no décimo dia após o início dos sintomas. Para a efetividade que se busca referente à testagem rápida. Já é diferente também para os casos que estão hospitalizados, porque é feito no período em que o vírus está circulando no sangue do usuário. Então, esses casos graves que chegam nas unidades de pronto-atendimento, nos hospitais, e que estão hospitalizados, é realizado o exame até o quinto dia do início dos sintomas. Então, tem essa diferença. Muito obrigado, então, pelas informações. É sempre bom trazer esses esclarecimentos para quem está em casa. Informação nunca é demais. Então, todo mundo sempre muito atento. A gente sempre vai trazer esses destaques e bater sempre nessas teclas de prevenção, também aqui no Tambaú da Gente. Karine. Olha, a verdade é que não é tão simples assim conseguir fazer o teste rápido. E tem muita gente que quer fazer o teste rápido, achando que naquele determinado momento é possível fazer o teste rápido. Quando ela explicou bem aí que a pessoa tem que estar pelo menos no décimo dia de sintomas. para que esse teste rápido não dê um falso negativo e a pessoa volte a circular, né, achando que não está com o coronavírus, quando na verdade está. Então, o teste rápido, ele consegue detectar a presença de anticorpos no organismo. Então, praticamente, quem já se recuperou ou quem está se recuperando da doença é que deve fazer esse exame de teste rápido. Ou então as pessoas que são assintomáticas e que querem saber se desenvolveram ou não os anticorpos para combater aí o coronavírus. Mas o exame que está demorando para sair o resultado é esse aí que ela falou, o segundo exame, o SUAB, que as pessoas chamam. E esses exames estão sendo feitos, né, na fase aguda da doença, quando as pessoas realmente procuram os hospitais, procuram as UPAs em busca de atendimento. É quando o vírus está ativo mesmo no corpo da pessoa. Esse exame aí está demorando mais de 10 dias. Sem dúvidas, para sair o resultado. Não é à toa que a gente acabou aí de mostrar o idoso de 110 anos que já estava internado há 8 dias, fez o exame, morreu e a gente ainda não sabe o resultado. Então, não é em 5 dias. Tem pessoas próximas que fizeram esse exame e que voltaram a trabalhar, retornaram ao trabalho e esse exame ainda não tinha saído o resultado. Então, está acontecendo sim essa demora. É preciso um reforço. A gente está vendo que a capacidade do LACEN para dar conta é pequena, mas também porque o número de contaminados está aumentando muito dia após dia. A gente fica preocupada com essa situação, porque as pessoas que estão na fase ativa da doença, elas não estão tendo condições de ter esse diagnóstico por exame. Existem os sintomas, a pessoa se afasta imediatamente, mas o resultado do exame está demorando demais. E olha, subiu para 95 o número de policiais penais.